Salve massa povozeira de Mogi das Cruzes e região Dia 24 de março de 2013 vai ter edição especial do projeto Cantinho da Ema É isso mesmo povozeiros, vamos sozear gostoso com o trio da lua Fazendo homenagem a Dominguinhos Força nosso mestre Dominguinhos, você vai sair dessa Dia 31 de março, trio faz cada Domingo, dia 7 de abril, trio Alvorada Dia 14 de abril, banda Chameco Zem Dia 21 de abril, domingo, trio Ipanema Dia 28 de abril, banda Mandaê TV São Miguel, a TV mais cultural do Brasil Projeto Cantinho da Ema E tombe forró Mas aqui cheguei Trouxe um triângulo